Bom dia, primeira série. Hoje são 25 de agosto de 2020, são 8 horas e 10 minutos. Eu vou iniciar a nossa gravação, tá? Para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Que tenhamos um ótimo dia, uma ótima semana, tá bom, gente? Gente, o objetivo da nossa aula hoje é continuar os conteúdos da apostila 3, capítulo 8, que fala de elementos e fatores climáticos, ok? A gente vai dar continuidade à nossa aula que nós iniciamos na semana passada e vamos avançando nessa semana, beleza? Vamos rever algumas coisas que foram faladas enquanto o pessoal vai chegando aí, né? A gente vai aguardando a chegada, ó. Nós vimos a diferença entre tempo e clima. O tempo é um estado atmosférico do momento, né? Momentâneo. O clima já é um estado sucessivo, duradouro. Então, essa diferença entre tempo e clima é muito marcante. Por exemplo, hoje o tempo amanheceu frio, algum momento. Nós estamos numa estação de inverno, que está relacionada a um estado mais duradouro, o clima. Então, essa diferença entre tempo e clima, sempre lembrando aí. Bom dia, Juan, Thaís. Isso aí, obrigado. Bom dia para vocês também, tá, gente? Vimos que a principal forma de aquecimento da nossa superfície, esmagadoramente falando, são os raios solares emitidos pelo Sol. Parte desses raios solares, eles ficam retidos aqui na nossa superfície. Parte é refletido, ou seja, é enviado de volta lá para a atmosfera, né? A gente não retém totalmente o calor emitido pelos raios solares. Nós retimos aqui na superfície parte dele. Falamos sobre o efeito estufa natural, que é uma condição natural de aquecimento do nosso planeta, né? Sem esse aquecimento ou sem esse efeito estufa natural, nós provavelmente não teríamos essas diferentes formas de vidas que nós temos aqui. Beleza? Vimos também... Vimos também, né? A iniciação dos conceitos de elementos e fatores climáticos, né? A gente começou a falar do elemento climático de pressão atmosférica, é a condição diferenciada de peso que nós temos em nossa atmosfera. O peso, ele está relacionado à concentração de gases, né? Nitrogênio, oxigênio e outros que nós temos aqui. Os dois principais gases que estão presentes em nossa superfície aqui são nitrogênio e oxigênio. Nós vimos também, quanto maior for a altitude de um determinado local, menor é a pressão atmosférica. Mais alto, menor a pressão atmosférica. E vice-versa. Quanto mais próximo ao nível do mar, que é o ponto zero, nós temos uma maior concentração de gases, consequentemente, uma maior pressão atmosférica. Aqui, na nossa região, nós estamos bem próximo ao nível do mar. Bota aí 10, 15, 5 metros acima do nível do mar. A pressão atmosférica aqui é elevada, é alta. Se a gente vai lá no Monte Everest, é 8.848 metros. Lá na Ásia, né? A pressão atmosférica lá é bem menor. O ar é mais rarefeito, concentração menor de gases, inclusive oxigênio, né? Que nós respiramos junto com o nitrogênio e outros aí. Beleza? Vimos também a inclinação dos raios solares nas regiões tropicais. Esse desenho aqui é magnífico para vocês entenderem isso. Por que nós temos regiões mais quentes, mais frias em nossa superfície? De acordo com a forma de inclinação dos raios solares. Nas regiões tropicais, os raios solares batem de forma perpendicular. Olha aqui, de forma vertical. Então, ele ilumina bem, aquece uma área, uma determinada área nas regiões intertropicais. Por isso, com algumas exceções, lógico, tem o efeito altitude aí e outros condicionantes que podem variar também. Esse aquecimento maior nessa região. Se a gente vai nas latitudes médias, que são regiões temperadas, os raios, eles suavemente inclinam, espalham um pouquinho a luz. E por que que nas regiões polares elas são menos aquecidas? Olha a inclinação maior. Se inclina-se maior os raios solares, nós temos os raios solares mais espalhados. Se eles se espalham mais, eles aquecem menos. Por isso que as regiões polares são mais frias. A diferenciação entre as áreas de média, baixa e alta latitudes, é uma região polar, peradas e tropicais. A forma de inclinação dos raios solares. Beleza? Isso é importantíssimo para nós entendermos. Nós paramos aqui nessa parte da nossa aula. O termo insolação é energia emitida pelo sol que se propaga em todas as regiões da Terra, em maior grau ou em menor intensidade. Isso vai depender. Já caiu uma questão de Enem que muitas pessoas caíram na pegadinha. Por exemplo, os raios solares batem de forma homogênea em nossa superfície terrestre. Errado. A palavra homogênea é igual. Isso é impossível. Pela forma de esfera da nossa Terra, isso seria impossível. Falamos também da média térmica. É a média aritmética entre a maior e a menor temperatura. A gente pode tirar uma média térmica diária, medindo de hora em hora a temperatura. Nós vamos medir em 24 horas 24 temperaturas. Para tirar a média aritmética, nós vamos dividir por 24. Aí nós vamos ter a média térmica diária. Ela pode ser diária, no dia, semanal por semana, quisenal, mensal, anual, trimestral. Aí vai depender do que você vai medir. Ok? E a amplitude térmica? Ela pode ser chamada de oscilação térmica. É calculada diminuindo a temperatura maior pela temperatura menor. Tem uma formulazinha bem simples para calcular a amplitude ou oscilação térmica. Você diminui a temperatura máxima pela temperatura mínima registrada no período. Essa amplitude térmica pode ser atual também, diária, mensal. Se vocês observarem em telejornais, tem aquele clima-tempo, a moça do tempo, ela chega e fala, a média hoje no Espírito Santo, a máxima de 27, mínima de 20. Qual seria a amplitude térmica no dia no Espírito Santo? Diminuir a máxima é 27 por 20, que é a mínima. A amplitude térmica seria de 7 graus. Isso não quer dizer que corresponde à temperatura. É a diferença entre a temperatura mais elevada e a temperatura mais baixa registrada. No dia, na semana, no mês ou no ano. Beleza? E a gente continua com os elementos climáticos. Vocês também já devem ter ouvido falar em telejornais, a umidade relativa do ar. O que seria a umidade do ar? Seria a quantidade de vapor de água presente em nossa superfície. Nós sabemos que, em nosso planeta, a água está presente de forma sólida, gelo, líquida, as águas superficiais e gasosa, que é o vapor de água. É essa água aqui que está presente sobre nós aqui na superfície terrestre. Essa água aqui, o sol, agora, os ars solares hoje não vai estar muito quente, mas, da mesma forma, nesse momento, os ars solares estão aquecendo e parte das águas, dos oceanos, rios, vão se evaporando. E essa evaporação é a água em vapor, em estado de vapor. É aí que nós medimos a umidade relativa do ar. E esse equipamento aqui, chamado de higrômetro, ele mede a umidade relativa do ar. Quando a umidade relativa do ar está baixa, ela tem que estar abaixo de 30%. 30% de água em nossa superfície. Essa umidade relativa do ar a gente pode considerar baixa. acima de 70%, a gente pode considerar elevada. Quando a umidade relativa do ar chega a 100%, ela vai chover. A nossa atmosfera vai estar saturada de água. Então, ocorrem chuvas 100% de umidade relativa do ar. Então, a nossa atmosfera é saturada, enchendo as nuvens de água e elas descarregam em forma de precipitação. Essas precipitações vão ser chuva de gotas, neve, granizo. Vai depender do momento, da estação de ano, do local. Aqui nós não temos neve, nós estamos em pleno inverno. E não cai neve nessa região, com exceção de algumas regiões elevadas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Ali, devido à altitude e à temperatura mais baixa do que a nossa aqui. Aqui, o máximo que já caiu são chuvas de granizo. O que é isso? Uma massa de ar, ela está numa posição mais baixa, ela se acende, ela sobe, vai em altitudes mais elevadas, o ar lá é mais frio. Quando tem aquele choque, então, as gotas de água, quando caem, vão se congelando em formas de pedaços de gelo. A gente chama isso de granizo. Quando eu era pequeno, eu chamava granito. Ah, tem chuva de granito. Aí a gente confunde, né? Mas está joia. E aqui, gente, está vendo? Esse aparelho aqui ao lado, ele mede chuva. Ele é chamado de hidrômetro, ou pluviômetro, desculpa. O pluviômetro é um recipiente que ele tem uma medição em milímetros. Geralmente, a maior parte é medida em milímetros, a chuva. E esse pluviômetro, eles são instalados em locais estratégicos. Repare como eles se instalaram aqui no local aberto. Tem poucos elementos que vão interferir nessa contagem. Pô, como esse aparelho vai contar uma chuva? Ele conta gota por gota que cai? Lógico que não, né, gente? Ele vai tirar uma média. Olha aqui que interessante isso aqui para vocês. A quantidade de chuva é medida no pluviômetro em milímetros. Milímetros de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado. Então, ele tira uma média. Em um metro quadrado, se caiu, se mediu um litro de água, choveu um milímetro, ok? Nós temos esse tipo de medição. Eles tiram uma média. Quando se diz, por exemplo, que ontem o índice pluviométrico ou de chuva foi de cinco milímetros, na cidade de Porto Alegre ou em outra cidade, significa que a água, que se a água dessa chuva tivesse recolhida em uma piscina ou em qualquer recipiente fechado, teria se formado uma camada de água de cinco milímetros de altura. Então, isso vai considerar um determinado espaço e a quantidade de chuva. É aí que se tira a média. É aí que se mede o índice de chuva através dos pluviômetros. Aqui na nossa cidade, em qualquer outra cidade, nós temos eles instalados em áreas específicas. Eu, esse ano, ia trabalhar. Não sei, vamos ver se vai dar tempo com vocês. Eu tenho um pluviômetro caseiro, eu levo para a escola e todo ano as turmas de primeira série medem. Nós fazemos uma medição pluviométrica do segundo trimestre do Casso Alves. A gente calcula, tira a média de chuva e, através dela, a gente vê, faz um somatório de quanto choveu em três meses, por exemplo, um trimestre, uma semana, no dia. Então, é maneira. Um dos projetos que a escola mantém há anos e a primeira série sempre trabalha com isso comigo lá. Infelizmente, esse ano, nós ainda não estamos presentes. Vamos ver se vai dar para medir com vocês esse ano. Seria muito legal, Gustavo. Todo ano, os alunos, Gustavo, os alunos adoram esse projeto. Eles chegam, eles medem. A gente tem monitores que vão, me ajudam porque eu não estou na escola todo dia. A gente faz um período de medição. Todo dia tem que medir, inclusive finais de semana, sábado e domingo. A gente vai anotando o índice de chuva dia a dia, chega no trimestre e faz a soma. Choveu o ano passado, se não me engano, em três meses no Caço Alves, onde está o Caço Alves ali. Lógico, nas regiões adjacentes também. 163 milímetros o ano passado. Nós medimos. O ano que menos choveu foi um ano retrasado. Deu 128 milímetros. Então, vai depender do período. Nós estamos ainda em um período de estiagem. O período de chuva no clima tropical começa, inicia-se agora, final de setembro, início de outubro, vai até março. Então, é um projeto maneiro. Eu não vou garantir a vocês esse ano, porque não sei como nós vamos estar. Mas eu começo, geralmente, essa medição em agosto. Nós já teríamos começado na escola. Ele termina em final de outubro, início de novembro. É muito legal. Mas depois eu mostro para vocês um aparelho. O meu não é dessa forma aqui. O meu é o mais simples, mais caseiro, mas a eficiência é muito próxima a essa aqui. Aqui, está vendo? Tem um funil. A água vai sendo acumulada aqui. E aqui tem uma régua que se mede em milímetros. Aí, todo dia, vai o medidor lá, quem vai medir, e vê onde está a água. Ah, não choveu. Zero. Ah, então zero a gente não anota. Não, tem que anotar sim. Por quê? Para saber que no dia X, no ano X, não choveu naquele dia. Então, a gente faz uma medição. Depois, a gente constrói gráficos de climogramas que vocês vão aprender nesse capítulo ainda, tá? O que é um gráfico de climograma, como você constrói, como você interpreta. É muito massa esse conteúdo aí. É um dos que eu mais gosto, tá? Vocês também vão gostar bastante. Então, ó. Umidade do ar, quantidade de vapor de água em suspensão, em nossa atmosfera. Quando tem elevada a umidade, está acima de 60%, 70%. Quando está baixa a umidade, abaixo de 30%. Os desertos, geralmente, têm uma umidade baixíssima, tá? Tem umidade zero aqui na nossa superfície, é muito raro. Zero por cento de umidade. Pode até ocorrer. Já foi medido aqui no deserto do Atacama, aqui no Chile e Peru, entre o Chile e Peru, já foi medido uma umidade de zero graus ali. No deserto Saara também já foi medido. Mas é raro, tá? Até em pleno deserto, você tem 10% de umidade, 8, 12, 20. Num período que começa a chover lá, que chove também em deserto, pode chegar a 40%, 50%, 100% também quando chove, lógico. Mas se tirar uma média em desertos, eles ficam abaixo de 20%, tá? Aqui a região que tem a maior umidade aqui no nosso território é a região centro-oeste, mais distante do mar. Com algumas exceções, as áreas marítimas são mais úmidas. Depois a gente vai falar por quê. Então, essa umidade do ar, o último elemento climático a ser estudado, agora a gente vai para os condicionantes climáticos. Se alguém tiver dúvida em elementos climáticos, pressão atmosférica, por exemplo, umidade do ar, variação térmica, temperatura, a gente volta para explicar também, beleza? E os condicionantes climáticos? Eles, lógico, estão ligados aos elementos climáticos e o clima. Eles vão influenciar em diferenças climáticas entre as localidades do planeta. Por exemplo, por que a região norte é mais quente da região sul? Aí tem aqui um fator que condiciona a altitude. Ah, por que que Domingos Martins, Pedra Azul, as médias térmicas são mais baixas do que Vitória? Porque o condicionante da altitude vai diferenciar as diferenças climáticas dessas duas regiões. Então, esses fatores ou condicionantes climáticos são elementos que diferenciam condições climáticas de um determinado lugar. Por exemplo, a latitude. Como a latitude diferencia a temperatura ou a condição climática de um determinado lugar? Olha aqui os ars solares batendo na região intertropical, está vendo? Olha como ele é mais perpendicular. Ele, nas regiões temperadas e polares, ele vai ter uma inclinação maior. Repare, olha a inclinação dele aqui como é maior e aqui como é menor. Então, esse condicionante vai ser determinante para que as regiões polares ou temperadas tenham médias térmicas mais baixas do que as regiões intertropicais. Nós temos algumas exceções, tá, gente? Então, se lembra do que eu falei da temperatura? A inclinação aqui como é maior, a inclinação dos raios aqui, os solares, é menor. Então, o efeito latitude vai determinar diferenças climáticas. Olha no Brasil que interessante. Belém. Belém, ele está bem próximo à linha do Equador. Olha as médias térmicas. São mais elevadas do que Vitória, que, apesar de estar próximo também, está um pouco distante da linha do Equador. Repare, 26 graus de média em Belém, 24 em Vitória. Não estou dizendo que aqui é frio, é inverno. Não estou falando isso. Atenção. E olha como o Porto Alegre, como vai estar mais distante da linha do Equador, as médias térmicas são mais baixas. Então, o que a gente pode determinar com isso? As áreas mais próximas às linhas do Equador, elas tendem a ter uma média térmica mais elevada. Os raios solares são mais intensos. Não que Vitória seja uma cidade fria, pelo contrário, mas as médias térmicas, quando comparada a uma cidade mais próxima à linha do Equador, é mais baixa. Porto Alegre, mais baixa ainda, porque a distância é ainda maior. Ah, então Porto Alegre não faz calor. Faz. Lembrar uma coisa. Calor é uma coisa, média térmica é outra coisa. Média térmica, a gente vai tirando, em média aritmética, uma média diária, semanal, mensal. Aqui é uma média anual. Ele tirou. Do ano todo, a média que predominou lá em Belém foi de 26 graus. Em Vitória foi 24. Nessa semana, a gente está tendo médias aqui de 18 graus. Tem no verão 38 graus. Tira-se a média anual, vai ter um valor aqui médio aproximado. E olha a média térmica de Porto Alegre, como é menor ainda. Então, o que a gente pode determinar com isso? Quanto mais próxima a linha do Equador, as temperaturas tendem a ser mais elevadas. Então, a gente vai ver daqui a pouco, e vocês vão relembrar depois. O que são áreas de baixa latitude? São áreas próximas à linha do Equador. Baixa latitude não são baixas temperaturas, é o inverso. São elevadas temperaturas. Áreas de alta latitude, como as regiões polares, têm médias térmicas mais baixas. É o inverso. Baixa latitude, elevada temperatura. Alta latitude, baixa temperatura. Quando a gente chegar em zonas térmicas, a gente vai ver isso mais detalhadamente. Beleza? A gente já está chegando lá. Então, olha como a latitude é um condicionante que pode influenciar nas médias térmicas diárias, semanais, mensais, anuais. Belém, por estar mais próximo à linha do Equador, tem uma média térmica mais elevada. E Porto Alegre, por estar um pouco mais distante, não está lá na zona polar. Não falei isso. Ela está numa região subtropical, entre o trópico e a região temperada. Mas se afastou mais a linha do Equador. As médias térmicas mais baixas. Outro efeito ou condicionante é a altitude. Se lembra que eu falei, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, porque o ar é mais rarefeito, a altitude também é assim. Quanto maior a altitude, campos do Jordão, não, São Paulo, ele está a 750 metros de altitude. Ela tem uma média térmica menor do que Santos, que está no nível do mar. Então, quanto maior a altitude, menores serão as médias térmicas. Para vocês saberem com mais precisão e mais próximo de nós, vamos comparar as médias térmicas da cidade de Vitória com a região de Pedra Azul. Pedra Azul está a mais ou menos mil metros de altitude. As médias térmicas lá vão chegar a 20 graus. Por exemplo, Vitória está a 10 metros de altitude, bem próximo ao nível do mar. Médias térmicas 24 graus. Então, o que acontece? Quanto mais próximo ao nível do mar, maior será a temperatura. Quanto mais distante do nível do mar, menor será a altitude. Lembrem de pressão atmosférica. Então, quanto maior a altitude, altitude menor a temperatura. Quanto mais baixa a altitude, maior a temperatura. Podemos ter algumas exceções. Beleza? Legal aí? entenderam latitude e altitude. Olha como elas estão influenciando. Muitos de nós somos acostumados. O clima em Vitória é quente. O clima em Pedra Azul é frio. Está errado. Você não pode falar isso. O clima, tanto em Vitória quanto em Pedra Azul, é o clima tropical. Só que aqui nós temos dois condicionantes que vão influenciar Vitória, o mar, e Pedra Azul, o condicionante da altitude. Então, clima tropical marítimo aqui, em Vitória, clima tropical de altitude em Pedra Azul. Repare, os dois possuem o mesmo macroclima, mas são condicionantes diferentes. Pedra Azul tem o condicionante da altitude, Vitória, a baixa altitude também, o nível do mar, e o mar próximo a nós. Seriam esses condicionantes que determinariam o fator que diferencia as médias térmicas dessas duas áreas que nós citamos aqui. A mesma coisa, Baixada Santista. Por que se chama Baixada Santista? Porque Santos está no litoral, próximo ao nível do mar. Ó, maior pressão atmosférica, maior temperatura. São Paulo, ó. A cidade de São Paulo está a 750 metros de altitude. Então, as médias térmicas lá são mais baixas do que Santos. Ah, por isso que eu vou falar, eu saio de São Paulo, vou para Baixada Santista. Ele vai descer, ó. Ah, eu vou da Baixada Santista para uma região de altitude. São Paulo, eu vou subir. Então, esse efeito aqui, a altitude está diferenciando as médias térmicas desses dois locais que estão separados a cerca de 100 quilômetros. É igual Vitória e Domingos Martins ou Pedra Azul. 80 quilômetros de diferença. Nós temos condicionantes diferentes. Quem falar que o clima de Pedra Azul é frio, está errado. Não tem o fator de latitude lá. A latitude de Pedra Azul é bem próxima da latitude de Vitória. O que vai diferenciar é o condicionante da altitude. Você está subindo, partindo do nível do mar, cerca de mil metros. Beleza? Vamos avançando aí. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Dá um retorno a alguém aí, se eu puder avançar. Ou se alguém quiser fazer uma pergunta no chat ou abre o microfone, posso ir. Beleza, Gustavo, Leandro, vamos lá. Outro efeito que também que é um condicionante são dois, maritimidade e continentalidade. Nós vivemos numa região marítima. Vitórias, regiões vizinhas, Cariacica. Então, o mar aqui é um condicionante que influencia muito no nosso clima. Por quê? Vocês já repararam onde nós temos o mar? Geralmente, com algumas exceções, nós temos muita umidade. Mas por que o mar tem mais umidade do que o continente? Alguém saberia me explicar? Quer explicar? Gostaria de explicar? Vamos lá. Aguardando. Por exemplo, por que Vitória tem uma maior umidade do que a cidade de Brasília que está a mil quilômetros distante do mar? Alguém quer me explicar? Gostaria ou eu continuo? Estou esperando. Continua. Beleza, Gustavo. Então, vamos lá. O mar, vocês já repararam? Quando você entra no mar de manhã, a água está mais gelada do que quando você pular no mar no final da tarde? Já repararam isso? De manhã, a água é um pouco mais fria do que a tarde. É fácil a gente relacionar. Porque o mar, aquela grande massa de água, ela retém mais devagar o calor do que o continente. Vou fazer uma comparação aqui. Continente e mar. Se eu estou em uma área onde eu não tenho água próximo, se eu vou lá no horário de 10 horas da manhã, pisar no chão descalço, meu pé, dependendo da região, vai queimar. Eu vou sentir um calor tremendo. Isso é comum. Os continentes, eles absorvem mais rapidamente o calor do que a água. Enquanto o continente está bem aquecido, a água, o mar, ele está retendo lentamente aquele calor. Então, retenção lenta, retenção rápida. Final da tarde. Olha só. Eu chego no continente e na mesma área que eu pisei e estava quente, eu piso no chão 4, 5 horas da tarde, aquela área já está um pouco mais fresca, fria. Então, a oscilação entre calor e frio é mais rápida no continente. Isso determina uma menor umidade, uma maior oscilação térmica. Deserto, por exemplo, meio-dia, 50 graus. Meia-noite, 0 graus. Olha a oscilação térmica como variou. Não tinha muita umidade do ar, esquentou rápido, resfriou rápido. Se eu vou numa região de litoral, o mar demorou muito a reter aquele calor emitido pelo sol. Quando chega a noite e ele está mais, ou final da tarde, a água está mais quentinha, ela vai eliminando aquele calor lentamente. Então, vai mantendo um bolsão de vapor de água sobre a superfície. Por isso que, geralmente, na maioria das vezes, gente, as áreas litorâneas, elas são bem mais úmidas, elas têm muito vapor de água, enquanto as áreas continentais elas têm menor umidade, porque aquece mais rápido, resfria mais rápido. Isso em áreas distantes do mar. É o efeito da continentalidade. O efeito da maritimidade, ela é o quê? Ela retém mais aquele bolsão de umidade. Ela demora mais para esquentar, demora mais para resfriar. Por isso que a umidade relativa do ar, nas regiões marítimas, com exceções, tem exceções, tá, gente? Elas são mais úmidas do que as áreas continentais. Um exemplo disso, professor, comparar Vitória, que é uma cidade litorânea, e Brasília, que é uma cidade continental, distante do mar. De manhã, a temperatura mais elevada deu 30 graus. Vitória, que mantém mais a umidade, chega à noite, a temperatura mais baixa, 25 graus. Olha a oscilação térmica, 30 a mais quente e 25 a mais fria. A umidade do ar foi, a oscilação térmica foi baixa, somente 5 graus. Brasília, temperatura mais quente, 30 graus também. Temperatura mais fria da noite, 16 graus. Olha como caiu mais, a oscilação térmica foi maior, porque lá não tem uma água, uma bolsão de água, um oceano, que retém, mantém aquela umidade. Então, essa diferenciação entre umidade com exceções, áreas próximas ao nível do, ou, desculpa, próximas ao litoral são mais úmidas. Tem exceções, tá, gente? E áreas mais afastadas do mar, elas são menos úmidas. Essa diferenciação de oscilação ou amplitude térmica, tá? Aqui tem dois exemplos especificando, diferenciando maritimidade e continentalidade. Eu gostaria que vocês depois peçam a lida nesse slide ou fosse mesmo na pochila, vocês vão lembrar muito do que eu falei nessa aula de hoje, tá? Beleza? Posso avançar? Vamos lá. dúvida? Pergunta. Vitor falou que sim. Mais alguém? Então, vamos lá. As correntes marítimas. O que seriam as correntes marítimas? São as águas que se deslocam para os oceanos. Vocês já perceberam que nós não temos águas oceânicas paradas? Elas estão em movimento. O que faz principalmente essas águas circulares são as correntes de vento. Os ventos, né? E o movimento de rotação da terra, lógico. Então, as correntes marítimas, elas podem ser quentes ou frias. Tá vendo? Essas áreas mais em cores, mais fortes, laranja, vermelho, amarelo, são áreas onde se formam as correntes marítimas quentes. As correntes marítimas quentes, lógico, elas vão se formar em regiões quentes, intertropicais. E as áreas mais afastadas dos trópicos se formam as correntes marítimas frias. Então, as correntes marítimas, elas podem influenciar, são condicionantes climáticos. Quer ver um exemplo? Você já deve ter estudado a corrente marítima fria que passa aqui em Humboldt, entre o Chile e o Peru. Ela se forma aqui, ela sobe, é uma corrente de águas frias. As correntes de águas frias geralmente elas trazem áreas secas de poucas chuvas. Há um exemplo aqui, Humboldt, corrente de Benguela. Então, essas correntes marítimas frias, por que elas propiciam uma formação de deserto? Por que? Uma água fria, o índice de evaporação vai ser baixo. Se evapora pouca água, formam-se poucas nuvens, condensam-se poucas formações de chuvas e precipitações. Geralmente, onde nós temos correntes frias, nós temos áreas desérticas. Corrente fria de Humboldt, aqui tem o deserto do Atacama, entre a Argentina e Chile, aqui parte do Peru. O deserto do Atacama, aqui. O deserto de Kalahari, onde a corrente fria de Benguela passa, está vendo? Então, nós temos, onde a corrente fria passa, ela propicia, ela favorece a formação de áreas áridas e semiáridas. Mas tem um ponto positivo das correntes frias. Onde elas passam, elas formam, elas condicionam a produção de pesca, porque elas produzem muitos fitoplânctos, que são alimentos para cardumes e peixe, e eles se reproduzem junto a essas correntes marítimas frias. E as correntes marítimas quentes? É o caso aqui do Brasil, que nós temos uma aqui, a corrente do Brasil, e tem uma corrente fria que passa no sul do Brasil, mas desvia, ela vai lá para a África. Nós temos um encontro de duas correntes marítimas aqui, uma quente e uma fria. um dos fatores, atenção, de formação de ciclones lá em Santa Catarina e o Grande Sul, no sul do Brasil, é o encontro dessas duas correntes, uma fria e uma quente, condiciona a formação de ventos quentes e frios, e aquela rotatividade de ventos, ou os ventos perigosos, que nós chamamos, é um dos fatores. Então, as correntes franceses, elas são boas para quê? para trazer umidade. Se a água é mais ou menos quente, 25 graus, evapora muita parte dessas águas oceânicas, formam-se bolsões de nuvens e elas vão descarregar em forma de chuva. Então, lembrando, corrente fria, seca, corrente marítima, quente, propicia chuva, umidade do ar, e as correntes frias, elas propiciam um ambiente de baixa umidade, as correntes quentes de elevada umidade e geralmente chuva. Outra coisa que eu gosto de lembrar vocês, não confundam umidade com frio. A região mais úmida no Brasil é a região amazônica e a região mais quente de maiores elevadas adições térmicas. Então, vocês não esqueçam isso. Beleza? Dúvida aí para mim? Dá um retorno. Ok, Gustavo, ok, Gabriel, Diana, beleza pura, tranquilo, Leandro. E vamos para o último aqui, o relevo. O relevo também pode condicionar um tipo climático. Os relevos de elevadas altitudes, eles podem se tornar barreiras para a umidade. a região do sertão nordestino sofre com secas prolongadas porque antes dela tem a Serra da Borborema e antes da Serra da Borborema tem um litoral. Então, a chuva que vem do litoral, quando chega aqui, encontra uma barreira natural, que é a Serra da Borborema. Grande parte dessa umidade fica aqui. que o sertão nordestino que está do outro lado, passa pouca umidade e chove pouco. Então, o relevo pode estar associado também a um condicionante climático. Ele pode facilitar ou dificultar a chuva. Por exemplo, uma região que chove muito, a região litorânea, chega aqui no só pé da Serra, aqui na Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, na nossa Serra, região serrana, chove bastante. Quando do outro lado está a região central, centro-oeste, a chuva chega em menor intensidade. Lógico que a chuva pode vir por outras massas de ar que a gente vai estudar e vamos relacionar isso aí. Beleza, gente? Deixa eu só ver aqui. Na próxima aula a gente vai começar a estudar massas de ar e vamos falar dos climogramas, os tão famosos climogramas aqui. A algumas coisas para a gente estudar ainda aqui. Beleza, eu quero ver se alguém tem dúvida, quer fazer alguma pergunta. O nosso tempo está acabando, deixa eu ver aqui que horas são. 8h50, nós temos ainda cinco minutos. Alguma pergunta para mim? Vamos lá, gente. Os condicionantes climáticos, os elementos climáticos, tá? Bárbara Ok, Vitor, beleza, diferença entre tempo e clima. Deixa eu falar antes, desligar para vocês, Juan, ok, tá jóia. Tem duas atividades agendadas no portal, tá? E eu gostaria que vocês fizessem, uma está até sexta-feira agora, a outra até o dia primeiro. Os prints, sim. Deixa eu voltar no começo aqui, peraí. vai falando para eu passar, quando você tiver legal aí. Hein, Bárbara, eu enviei... Bárbara, quer que eu envie esse slide? Está no Positivo Educacional, você tem acesso, lá na turma, tá? olha lá, elementos climáticos. Galera, então, lembrando, duas atividades, uma eu agendei a partir do dia 19 até sexta-feira agora, dia 28, e outra iniciou-se ontem, dia 24, e vai até o dia primeiro de setembro, tá? São dois estudos orientados, estudo orientado um e dois. Bárbara, eu te mandei o um, vou te mandar o dois, tá, Bárbara? Ok? Entendeu aí? Me dá um retorno, se você entendeu. Beleza, o um eu já mandei, você recebeu? Me dá um retorno aí. Peguei no portal, beleza. O dois, você pegou também? As duas? Ah, então tá, se já tem as duas atividades, beleza, tá jóia. Então, essas duas aí, não deixem de fazer. Gente, isso vale nota para o segundo trimestre, viu? É muito importante vocês deixarem em dia as atividades. Por favor, o tempo tá acabando aqui, eu agradeço a atenção de todos, né, e a gente se fala na próxima.